MÚSICA Vai surgir algo novo Como deixar alguém rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Eu ouvi o que sim Eu ouvi o que sim